Todas as coisas existem na imaginação humana, e tudo que você vê como uma realidade objetiva foi produzido antes pela imaginação. Para ir até a Lua, primeiro alguém teve que imaginar o foguete que levou os astronautas até lá. Todo mundo primeiro precisa ser imaginado, e depois executado. E para uma pessoa que tem uma imaginação inteligente e criativa, não existe nenhum poder na Terra que possa impedir que a sua imaginação se torne realidade. Eu sou Cíntia Brunelli, e hoje eu vou te revelar como manifestar a sua vida usando a imaginação, segundo os ensinamentos de Neville Goddard. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa é de um objetivo? Tenha um objetivo. Você tem que ter um objetivo. Talvez você me diga, agora lascou, porque eu não sei o que eu quero da minha vida. Tudo bem? Então pergunte a si mesmo, o que eu gostaria de viver na minha vida? O que é que eu quero da minha vida? E não tenha vergonha da sua resposta. Seja sincero, o que você gostaria da vida? Não tenha vergonha dos seus sonhos. Então, tente transformar o seu sonho em um objetivo, algo que seja mais palpável, mais concreto. Vamos supor que você queira viajar mais, fazer viagens pelo mundo. Então pergunte-se, quais seriam os lugares que você gostaria de conhecer? Em primeiro lugar, quais cidades? De quais países? E nessas cidades, o que você gostaria de fazer? Você tem vontade de quê? Ir na praia? No museu? No restaurante? Nas lojas? E em qual estação do ano você se imagina viajando? Inverno? Verão? Vai ser mais friozinho? Mais calor? Como é que vai ser? Depois que você tiver bem claro qual é o seu objetivo, você deve incorporar o estado de espírito que você tiver quando esse sonho for realizado. Usando os cinco sentidos na sua imaginação. Lembrando, os cinco sentidos são visão, audição, tato, paladar e olfato. Vamos supor que você tenha o sonho de ir para Paris e você se imagina tomando um café e comendo um croissant depois de ter conhecido a cidade e feito muitas compras. Ai, que delícia! Imagine que você está agora segurando a sua xícara e aí você sente o cheirinho do café e você olha ao redor e você visualiza como é essa cafeteria em Paris, bem charmosa. E se você não consegue visualizar, você pode procurar no Google Imagens ou no Pinterest para conseguir ter uma referência. E você imagina que você está sentindo a temperatura da cidade, talvez esteja mais friozinho, você vai estar usando um casaco e você ouve também uma música em francês tocando no fundo e você vai usando a sua imaginação para visualizar a cena usando os cinco sentidos, só que na sua mente. Quanto mais você conseguir visualizar bem vividamente, com o máximo de detalhes e usando os cinco sentidos, melhor. Coloque-se dentro da cena, como se estivesse acontecendo agora. E além dos cinco sentidos, use também os seus sentimentos. Sinta a emoção que você vai sentir quando o seu objetivo se realizar. Sinta de todo o seu coração. Pode ser alegria, entusiasmo, serenidade, alívio. Sinta exatamente aquilo que você vai sentir quando se materializar. Você pode fazer essa técnica também em favor de outras pessoas. Vamos supor que tenha alguém na sua família que precisa de um emprego. Visualize essa pessoa conversando com você e contando coisas maravilhosas sobre como ela está feliz agora que ela tem esse novo emprego. E imagine que você está dando os parabéns a ela por essa boa notícia. Imagine coisas boas acontecendo aos outros. Jamais imagine que os outros são uns coitadinhos, umas pobres vítimas, uns sofredores. Não! Imagine eles saindo por cima, fortes, felizes, vitoriosos. Porque é essa visualização que vai ajudar as pessoas. Envie vibração de força, de coragem, de perseverança. As pessoas são muito mais capazes do que a gente imagina. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. E agora imagine se você pudesse expandir essa capacidade de manifestar através da imaginação. Aplicando em todas as áreas da sua vida. O treinamento Mestres do Universo foi criado exatamente para isso. Ensinar você a utilizar o poder ilimitado da imaginação. Para criar a realidade que você deseja. Baseado nos ensinamentos profundos de mestres como Neville Goddard. E também outros mestres. Esse treinamento é um mergulho profundo nas técnicas mais avançadas de manifestação. Oferecendo a você a oportunidade de transformar a sua vida de maneira prática e concreta. Você vai descobrir como cultivar emoções positivas e poderosas. Que aceleram o processo de manifestação. Permitindo que você viva as sensações de seus desejos realizados. Mesmo antes que eles se manifestem fisicamente. Você também vai aplicar a lei da atração de maneira eficaz. Aprendendo a manter uma vibração alta. E atraindo naturalmente circunstâncias, pessoas e oportunidades. Que estejam na vibração dos seus desejos. O treinamento Mestres do Universo é para aqueles que estão prontos para assumir o controle total de suas vidas. É para aqueles que não querem mais ser espectadores. Mas sim criadores conscientes da sua realidade. É para você que sabe que pode mais. Que deseja mais. E que está disposto a mergulhar fundo no próprio poder. Para manifestar uma vida que reflita seus sonhos mais ousados. Se você está pronto para transformar a sua imaginação em sua realidade. Para viver em um mundo onde seus desejos não são apenas possíveis. Mas inevitáveis. Então o treinamento Mestres do Universo é o caminho. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder. Para ter transformação real em sua vida. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias. Porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!